Em entrevista exclusiva à Folha Dirigida, o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, destacou a necessidade de concursos para as Polícias Federal e Rodoviária Federal, já autorizados pela Presidenta Dilma Rousseff. Confira. Eu queria saber, na verdade, como é que andam as negociações com o Ministério do Planejamento para a autorização dos concursos da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e do DPEM. Na verdade, em relação à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal, nós já tivemos uma aprovação para preenchimento de cargos, justamente porque nós precisamos hoje de mais efetivo destas duas unidades. Nós já temos concursos que estão sendo realizados, tivemos uma liminar que, infelizmente, suspendeu o concurso para delegados federais, mas nós estamos permanentemente fazendo concurso. Essa autorização já foi dada e nós, ao se prover, ao se iniciar o provimento de um concurso, nós já estamos estudando a abrir o outro. Isso até 2014. Portanto, nós temos autorização para a realização de concursos no limite das nossas possibilidades. A ideia é que cheguemos até 2014 com boa parte dos nossos cargos vagos preenchidos. Em relação ao Departamento Penitenciário Nacional, nós necessitamos também de provimento de cargos e a discussão está posta com o Ministério do Planejamento e espero que, em breve, possamos ter uma notícia mais definida. Já temos, então, autorização para a Polícia Rodoviária e para a Polícia Federal. São em torno de quantos cargos? Veja, é que nós temos uma situação que não se prende ao número de cargos vagos. Nós temos mais de 2 mil cargos em cada uma das unidades vagas. Mas qual o problema? É necessário que, para que um policial federal ou um policial rodovial, o rodoviário federal entre em exercício, que nós tenhamos a parte do curso, está certo? Preparatório que demora seis meses. Então, nós faremos o concurso e iremos chamando os candidatos no limite da possibilidade da academia de polícia poder preparar essas pessoas. Então, eu não posso prever a você quantos cargos estarão preenchidos até 2014. O que eu posso dizer é que nós vamos trabalhar na nossa potencialidade máxima. Ou seja, a nossa ideia é prover tantos cargos quanto forem possíveis que as pessoas possam ser treinadas. Certo, mas essa autorização que o senhor disse que já foi dada, né? Então, a previsão é que seja liberado um edital para esses concursos. Tem uma previsão de até quando isso deve acontecer? Nós já estamos tendo concursos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Tivemos um concurso para delegados federais suspenso por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em que há uma discussão sobre a questão da reserva ou não de vagas para pessoas portadoras de deficiência. Nós estamos agora pedindo uma reconsideração desta decisão junto ao Supremo Tribunal Federal. E nos próximos dias nós podemos ter uma decisão, seja com a liberação do concurso, seja com a publicação de um novo edital. Esse concurso já está autorizado. Portanto, nós já estamos colocando em campo, apenas dependendo desses detalhes jurisdicionais, para que possamos fazer o concurso e realizar o provimento dos cargos. Agora, para a Polícia Rodoviária foram pedidos cerca de 1.500 cargos, né? É a prioridade, no momento, a Polícia Rodoviária Federal? Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal são tratados como prioridade. Porque nós temos dois programas de governo que exigem o provimento desses cargos. Um é o Plano Estratégico de Fronteiras, onde a nossa meta é até 2014 duplicarmos o pessoal que hoje faz as fiscalizações na fronteira do país. E outros programas, como o CRAC, é possível vencer, como o programa pertinente ao combate à violência, são programas que estão exigindo mais policiais rodoviários federais e mais policiais federais. Por isso, nessas duas áreas nós obtivemos autorização do planejamento e da Presidenta da República para que possamos realizar, no limite das nossas possibilidades, o ingresso de novas pessoas. É possível, então, que já em 2013 a gente tenha concursos? Não, nós já estamos tendo concursos, não. Quer dizer, em 2013 nós temos um que está suspenso, que seguramente, ao ser deliberado, que é o delegado federal, será colocado para regular processamento. E, na medida em que forem se esgotando os providos, nós vamos reabrir concursos. E o Ministério da Justiça também solicitou agora, fez um pedido para 100 vagas de cargos de nível superior. Como é que também está o andamento disso? Já tem esses cargos? Tem uma previsão também de quando essa autorização deve ser publicada? O Ministério da Justiça tem muitos cargos vagos. E nós estamos precisando do ingresso dessas pessoas. Nós pedimos ao Ministério do Planejamento a possibilidade de que possamos realizar esse concurso público e estamos no aguardo da autorização. Espero que possa fazê-lo em 2013. O Ministério do Planejamento a possibilidade de que possamos realizar esse concurso público.